E aí, como é que vocês estão? Finalmente, o retorno épico de Torrão da Grana. Vamos continuar a quarta temporada de Torrão da Grana, porque chegou o Wild Run, chegaram as motos, e chegaram mais carros novos. Então, vamos começar nossas compras com um Mazda RX-7. Sim, a lenda dos drifts está aqui nesse jogo, mas só tem para performance. Tomara que eles coloquem ele para drift. Está aqui, R$ 422.000, está louco. Sendo que um carro desse dá menos de R$ 100.000. R$ 100.000. Olha lá. Mas bem capaz que eu vou usar microtransação. Deixa eu ver, radicais. É, não tem. Mazda RX-7 para drift. Por enquanto. É, não tem mesmo. E tem uns carros nada a ver para drift. Tipo, Ferrari para drift. Que é o que não faz, sem o menor sentido. Vamos falar performance. Ou seja, não é um kit de performance. É um outro nível 20. Ele vai para o nível máximo, mesmo assim. Vamos ver a transformação. Acho que não tem quase nada de alteração visual. Ou teve? O rogo motor está diferente do Need for Speed. Ah, beleza. Vou usar um corte e já volto. Prontinho. Voltando a falar aqui. Faltou um item que é essencial para o carro. Aqui tem escapamento, ECU, injeção eletrônica, sistema de ar, câmbio, motor, pneus, freios, suspensão, diferencial, redução de peso. Cadê o turbo? Cadê o turbo? O turbo serve para te aumentar a aceleração e a velocidade máxima. E os caras esqueceram do turbo. Aí o carro podia ter mais 50 níveis. Ah, mas deixa. Opa, pera aí. Agora deixa eu ver. Ah, não acredito, cara. Que travou os controles. Travou o bagulho. Legal. Bug soft. E aí? Travou o bagulho. Mentira aqui, né? Então, travou o bagulho e eu vou ter que fazer um corte. Vamos ver a cor que tem de cor. Vou botar amarelo. Vou botar essa cor que eu gostei. O que tal essa? Não. Não é esse amarelo. De desejo tem nada. Quer dizer, tem pouca coisa. Vamos ver os para-choques. Mano, olha aí o charme desses. Não, tem que ser com o farol fechado. Porque esse é o charme do Mazda RX-7. É isso. É isso. Esse farolete até ficou bem. Olha lá. Com essa escavadeira aqui na frente, acho que não. Ah, tá bom. Assim. Assim tá ótimo. Acho que é o traseiro. Deixa eu ver. Não dá pra ver o carro com... Uou, o que que é isso, mano? Que coisa horrível. Não dá pra ver direito o difusor. Não, sem difusor. Qual a diferença desse pra esse? Esse é de carbono. É que ali tem difusor. Eu vou pegar o primeiro. Tá, hein? Vamos fechar com esse skirt. Esse aqui tá ótimo. Não, esse aqui. Aerofólio. Esse aqui. Capô. Eu vou botar capô de carbono. Mas vamos pra casa. E o jogo trancou. Vamos sair, vamos sair. Antes que traga. Ah, ficou bonito assim, velho. Eita, mano. Olha aí. Eu vi um foguinho ali. Mudar esse amarelo. É porque esse amarelo não tá... Não mudo mais as cores lá dentro da loja. Tá ali com dois. Cara, acho que eu vou botar um azul. Bem escuro. É porque eu vi... Eu tenho o Niche for Speed No Limits. Sabe o Niche for Speed No Limits? Quem tem iPhone e Android e baixa o jogo. O jogo é muito bom. E ele é de graça. Mas os caras ganham dinheiro com as microtransações que tem no jogo. E não. Tu não é obrigado a fazer microtransação. Quer dizer... Eu recomendo fazer uma só microtransação. Que eu paguei o quê? Uns... Seis pilas pra tu receber cinquenta barra de ouro durante trinta dias. Aí tu só faz as... Aí tu faz as contas aí e vê o qual é que dá. Eu não acho o amarelo que preste. Oficial. Eu não tô achando o amarelo que preste. Então vai... Esse laranja. Esse laranja, então... Outra coisa que eu queria fazer era pintar as calotas. E que tivesse calotas famosas. Não tem. Não tem, cara. Os carros... Os meus carros no Need for Speed e no Limits. São mais bonitos que os carros do The Crew. Que tem umas calotas famosas. Uma configuração bem maluca. Deixa eu ver. É esse aqui. Só que não é. É esse aqui mesmo. Interior? Não precisa? O amarelo virou marrom, cara. Que estranho. A placa ninguém liga. Ou poucos ligam. Deixa quieto. Paralame. Nunca tem paralame. Normal. Retrovisor não. Não acabou não. Tá. Só isso. Tá aí feito o Mazda X7. Agora... Algum de vocês provavelmente está falando. Ah, Rinya. Compra moto, Rinya. Então, tá. Comprar uma moto. Vai ser a Kawasaki Ninja. Tchau. E aí. Kawasaki Ninja. Só tem Performance e Circuito. Nossa, eu não tenho todos os mods, então. Ah, pode estar tranquilo. Vamos lá. Ah, 200 mil, velho. Vamos lá. Performance. Espero que o jogo não tranque, senão ficar boladão. É um bagulho que está preto, velho. Parece que é um... Negócio preto. Olha lá. Tô de Performance. Lembrando que moto eu não tenho nível máximo, ou tenho. Será que vale pra todos? Olha lá. Ah, não apareceu a moto sendo montada. Motorista. Ah, tem roupas. Verde. Cara, não dá pra ver nada. Verde também. Custa 28 mil. Verde também, porque eu gosto de verde. A moto vai ser verde. Ah, não tem verde aqui. Não tem verde aqui. Lá em casa eu faço. Para o dianteiro. Mano, olha isso. Que porcaria. Que porcaria. Não dá pra enxergar nada, cara. Escapamento visual. Deixa eu ver. Ó, eu gostei desse aqui. Carenagem. Ah, tá. Não, nem esse negócio na frente. Eu não sei. Para a lana. Esse aqui tem. Vamos ver se tem como. Ah, tem sim. Ah, então tá. Vou fazer um corte e já volto. Agora vamos sair. Vou sair e vou pintar de verde. Olha aí. Olha isso, mano. Só que as motos são automáticas. Aqui tá rolando. O banho, isso é muito. Trio. O cockpit da motos são bem bonitos... Mano, olha que louco! Bom, pelo menos os números do cockpit da motos se mexem, então a Bugsoft não pode dar desculpa pelo velocímetro digital porco que eles fazem nos outros carros, tipo Lamborghini Aventador E tem um super freio bom Bom, agora vamos lá para casa, que está chovendo E a quilometragem mostra direitinho, só que sem números inteiros Vamos ver, vamos pintar esta moto de verde Toda presa não dava para enxergar, sinto muito, velho Esse verde estava bom Placas, garfo Assentos, não sei o que eu vou trazer Tá Ficou verde o vidro, velho Agora vamos pegar a versão circuito Que é de MotoGP Sendo que eu nem sei qual é a diferença E eu queria mudar esse farol de um T também Kit circuito E lá vamos nós Moto versão circuito está comprado Acho que, na verdade, tem diferença no motorista Vamos ver o visual Cor Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver esse aqui É só isso Só isso Só isso que dá para fazer na moto Depois É, só isso Vamos ver O bagulho ficou com a consideração quase lá no máximo Agora deixa eu pegar um outro carro Quer dizer, outra moto Deixa eu pegar uma que sirva de motocross Lembrando que a BMW também tem moto Ou se é isso Deixa eu pegar uma que sirva de motocross Pegar essa Só que não Espera aí Pegar essa KTM aqui Que é para o que é tipo oposto da Kawasaki Ninja que não tem performance nem circuito mas sempre o resto e é isso, bora lá comprar essa modinha tá baratinha até mas pra equipar os mods não vai ser nada barato moto versão street vamos ver moto versão street comprada eu acho que não fica bem ali então é isso vamos ver motorista, capacete tá esse aqui caro pra cacete calça jeans verde eu queria uma mas não existe deixa eu botar a performance aqui pronto, agora deixa eu ver é, vai a branca mesmo assento nossa, nossa velho que tri para o dianteiro como é que é o padrão é esse aqui escapamento visual de carbono nossa, calota pra moto eu vou botar esse aqui porque vai ficar estranho laranja com branco laranja com branco arenagem já ficou tri acho que deu Vou pegar o próximo mod para ser motocross. Só que é por aí. Dirt. É motocross? Deixa eu ver. Eu vou deixar laranja. Deixar preto aqui em baixo. É, vai laranja mesmo. Deixar esse acento que é bom. Farol esse aqui, pena que não é de xenon. Fertiz, caralho. Deixar esse aqui normal. Deixar normal também. E... É. Depois vamos para rage. Agora vamos ver o rage mode. Vamos ver como é que é isso. Cara, eu nunca vi uma moto assim, cara. O máximo que eu cheguei a ver foi motocross. É. Mas isso... Mano... É surreal. Tchau. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa isso daqui... Deixa a laranja... Turista, capacete... A laranja. Não acho que é vermelho. Fiz uma misturema legal, deixa eu ver, só o couro, então tá. É, acho que foi isso. Então, agora vou botar a performance e depois pegar mais uns dois carros e deu. Agora você é tão feliz que eu peguei moto, isso é bom. Mas agora vamos pegar os carros radicais. Primeiro que tá faltando carro de monstro. Segundo, tá faltando carro pra drag. De drift eu já tenho. Raptor, muito bem, do Raptor virar monstro. Vem monstro, vem, pode vir, vem comigo. Comprar kit monstro. Eu queria o Ford, a nova Ranger. 450 mil, meu Deus, que salgado. Ainda bem que eu juntei bastante. Vem monstro, vem, pode vir. Ah, o painel interno continua a mesma coisa. O que mudou é só suspensão e uma desadaptação pro chassi. Perforce não tem nada, porque eu vou ter que catar depois. Cor, vamos ver cor. Precisa não. Achou que segue o mundo? Ah, tem farol sim. Nossa, velho. Tá ficando agressivo. Vai ser esses aqui. Quer não? Trazendo. Por que não? Por que não puxar os carros do outro lado na lama? Eu sei que não vai acontecer isso no meu, mas eu gosto de deixar assim. Aerofólio. Sim, eu não quero que essa parte enche de poeira. É uma mistura de dirt com o RAID, velho. É isso daqui. Ficou nada a ver, mas eu gosto desse motor saindo pra fora em carro clássico. Carro moderno não sai bem, mas... Nossa, velho. Ficou muito monstro. Agora vamos pegar um carro de... Eu vou pegar Corvette pra ser um carro de drag. Sendo que os carros já tem... Nossa, até Skyline pode virar monstro. Que horror. Eu queria que o Dodge Charger RT virasse carro de drag. Que ia ser bonito ver os carros músculos empinar. Cadê o Corvetão? Corvette Stingway. Corvette Stingway. É. Te achei. E custa quinhentos mil pra fazer um carro de drag. Corvette Stingway. 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 Só para desligar o motor do carro Performance não tem nada Eu vou ter que me virar Para captar as partes Vai ser difícil Porque dirigir carro de drag É um horror Difícil Visual, o que tem de visual? Cor adesiva eu não vou mexer Porque... É Eu não vou botar esse negócio preto Eu queria que tivesse body kit Body kit muda completamente Visual do carro Esse aqui está ótimo Ótimo de trazer Ah é Tem... Tem a opção se tu quer com... Com isso? Vou botar o aeropólio Se tu quer com suporte, sem suporte Eu vou botar sem Mas a opção é tua Se tu quer botar Nossa! Eu acho que independente do que tu escolher vai vir com suporte Só não entendi por que esse rabo preto, hein Corvette É, independente do que tu escolher tem sim o suporte e o paraquedas Acabou, vamos ver Acabou, vamos ver É, não, deixa padrãozão Ih, até que Corvette amarela ficou bonito Eu deixo assim Mas não acabou ainda Já tenho o que eu preciso Mas eu vou querer outro carro Vou querer o Subaru BRZ Vou terminar com esse Subaru Depois já deu Chegando aqui na loja Comprar o Subaru BRZ Tem que fazer test drive, é claro Porque eu sou rico Porque eu sou Porque eu sou rico A edição faz isso por mim Comprar o de street Porque eu não tenho carro de street Eu fico naquela indecisão entre o Mustang e o Nissan Então vai esse aqui Chegando street vai ser Chegando street vai ser Chegando street vai ser turna em seu carro, que não é mais turna em seu carro, é turna em seu veículo vamos ver o isol, vamos ver o para-foto frontal ou posso optar por farolete ou por led, não posso optar por dois é, o padrão peraí mas tem led aqui também o que você vai ver, farolete de led vamos ver opa, farol preto, aí sim mas é uma pena que eu não posso usar o pisca usar o pisca decidiu que seria divino e isso aqui ficou muito mais divino ainda mano, uma coisa que eu queria saber, por que raios esse carro tem dois irmãos gêmeos tem esse, Subaru BRZ tem o Toyota GT86 e tem o Sion é o Sion FRS será que é esse? olha só até botar aí na edição, Subaru BRZ, Toyota GT86 e Sion FRS Se alguém souber me explicar por que tem três carros com concessionária e nome diferente, diz aí nos comentários. Mesmo sabendo que não vai acontecer nada. Ficou trevosou. Vai esse daqui também? Me diz que tem um aerofort decente. Tem. Ah, não precisa não. Eu queria poder deixar o capopo aberto, mas não tem como. É, tá feito o nosso BRZ. E eu vou tunar a performance. Mano, olha que porcaria isso. Tipo... Cadê a numeração de quilômetros por hora ali? Ah, Bugsoft. Seu trabalho é... Trabalho de uma... Nem é Bugsoft aí. Ivory Tower. O trabalho de vocês é uma porquice. Se vocês conseguiram animar o velocímetro das motos e o velocímetro dos carros de circuito e de range, Por que que vocês não fizeram o velocímetro original? Por quê? Por quê, velho? Pegar o performance, porque sim. E já vamos lá. Vamos lá. Não, ignora. Esse é o WhatsApp. Eu não vou fechar ele. Mano, o bagulho ficou trevoso. Vamos lá. Vamos lá. O marol tá fraco, velho. Não vou botar... Não vou dar de cor. O azul ficou charmoso. Nossa, velho. Que isso. Batei a luz no zóio. Que isso, velho. Nada a ver isso daqui. Cara, o farol não tá ligado. Isso não é bom. Vamos botar esse aqui. Legal, aí o farolete passa a ser o farol. Acho que é o traseiro. Olha. Gostei do meu design. Eu lembro pra dar uma diferenciada dos teus outros dois irmãos, né, Carrey. Olha, esse aqui ficou muito feroz. Pelo menos vocês capricharam no design. Mas mesmo assim, eu vou continuar batendo na tecla dos... Mas mesmo assim, eu vou continuar batendo na tecla do velocímetro digital. Porque, meu Deus. Se já não passa o porquê que vocês fizeram com o aventador e com... Que isso, velho. Eu queria saber como é que é equipado. Ah, né, até que não ficou ruim. Não ficou ruim. Nem pior. Ficou até que bom. Ficou até que bom. Deixa... Deixar... Eu quero deixar bem... Street Racer. Então foi isso. Não, o vídeo não acabou. Isso é tudo pelo BRZ. Isso é tudo pelo BRZ. E para finalizar, o BRZ também vai ganhar o mod de drift. Chegamos, pessoal! Mas não adianta. É a moto que vai ser terminei do vídeo. Para o pessoal saber que eu cumpri uma moto. E o drift também eu vou sofrer para upar. Porque eu vou ter que catar itens. Ou vencer as corridas. Espero que vencer as corridas seja fácil. É, para fazer, já não tem nada. Olha! O jogo já eliminou quase todo o meu trabalho de ter que... Ter que equipar os bagulhinhos. Mas vamos ver, pessoal. Se muda alguma coisa? Vamos botar isso aqui. Não, para não ficar muito igual. Eu queria que você ligasse o farol Sky. Que é nois! Porque eu queria saber se está com o farol trevoso. Ah, está bom assim. Estrada. Vou botar esse aqui para dar um realce muito louco. Só que não. Esse aqui está ótimo. Super fácil. Não tem nada. Então foi isso. Esse foi o vídeo de torrando a grama. Verdes. Torrando a grama. É! Imagina o cara com a nossa chama queimando o gramado inteiro. Torrando a grama. Mas enfim. Passamos de uma hora fácil. Porque eu me empolguei. Porque eu queria comprar um monte de carro. Porque veio um monte de carro novo. O Ubisoft, se quiser colocar o Nissan GTR e o Mitsubishi Lancer Evolution e o Subaru empresa WRX STI. Pode botar sem fé. Acho que... Acho que as montadoras vão entender isso. Bom, deviam entender isso como marketing. Porque o carro deles está lá. Vamos supor. A página oficial da Mitsubishi, da Subaru, da Ferrari. Agora tu faz uma pergunta. Faz uma pergunta. O pessoal conheceu esses carros da onde? Os caras conheceram... Tá, Ferrari já... Os caras já viram na rua, no filme, na propaganda, enfim. Mas o Mitsubishi Lancer Evolution. E o Subaru BRZ. E o Subaru empresa WRX. Eles conheceram aonde? Me diz. Claro que foi no videogame, né, velho? Então a maioria deu like na página da montadora. Porque os caras conheceram os carros através dos jogos. Isso é marketing, velho. Ah, e o Nissan também. Sorry, Nissan. Não foi só por causa dos ponens malditos, não. Meu Deus. Foi a melhor propaganda da era. Mas enfim. Falei demais. E é isso. Falou pra vocês. E tchau. E até o próximo episódio. E vai dormir. Bone Crew Madden. E é isso aí. Falou. Fui.